Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Rafael aqui, Canil São Severino Mais um vídeo, dessa vez vou passar uma dica bacana aqui pra vocês Você que cria, atenção, 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 preste atenção Você que cria cachorro, gato, coelho, passarinho, vaca, boi, bode Você vai conhecer hoje como é que eu faço aqui a cada 15 dias Veja como é que eu faço pra manter a higiene, pra matar as bactérias E prevenir a entrada de virose aqui no meu Canil Ajuda muito, não é? Vamos lá, você já ouviu falar em lança-chama? Vou dar outro nome Vassoura de fogo? Já ouviu falar? Pronto, exatamente Aqui no nosso Canil a gente faz a cada 15 dias A gente passa uma vassoura de fogo em todo o ambiente onde os nossos animais Os nossos animais vivem É, no Canil, na parede É, na área de lazer Entendeu? E a gente vai mostrar dessa vez Hoje o personagem não vai ser eles Não vai ser os pastobelga malinois Não Hoje o personagem principal vai ser os filhotinhos de pug Beleza? A gente tem uns filhotinhos de pug aqui Que eles estão num gaiolão que a gente tem A gente usa como berçário E a gente tá preciso Chegou no dia hoje Da gente fazer uma detetização Neste berçário, nesse berço Onde tá os filhotinhos de pug isolado Porque tá em fase de vacinação Então, eu vou passar o lança-chama A vassoura de fogo Na gaiola onde eles ficam Pra vocês verem como é que funciona Tá bom? Vamos filmar o personagem principal Vamos lá Vamos olhar aqui Bem, tá aqui, rapaziada Esse aqui é o O personagem principal desse vídeo, né? Tá aqui um bujão de gás Né? Isso aqui que vocês estão vendo, ó Esse é o famoso Lança-chama Passoura de fogo Não sei como vocês chamam Dá no mesmo Tá? Tá aqui o lança-chama, tá? É... Ele vem com uma mangueira curtinha Vem com uma mangueira que eu acho que dá menos de um metro Aí, o que é que eu fiz? Eu comprei dois metros e meio de mangueira Por quê? Porque o bujão fica lá, ó E eu tenho um alcance melhor Onde eu quero chegar e tal, entendeu? Olha lá O bujãozinho fica lá, né? E eu saio arrastando ele A gente vai ficar passando assim, ó, gente Nesses locais assim Principalmente mais aqui, ó Mais aqui, ó, gente No piso Onde os animais pisam Aqui não é um lugar onde os animais pisam Porque aqui Os filhotinhos ficam nessa gaiola aqui, ó Opa Ó, os filhotinhos de pangue Fica nesse gaiolão aqui, ó Tá vendo, gente? Isolado Porque tá em fase de vacinação, tá? É recomendado Pelo veterinário Passar essa vassoura de fogo aqui Esse lança-chama É, a cada 60 dias Mas aqui a gente faz a cada 15 dias A gente passa esse Esse lança-chama aí na gaiola Beleza? Vamos passar Pra vocês verem como é que funciona Vou soltar os filhotinhos ali um pouquinho Pra recriar Filhotinho esses que Não vou deixar de falar que tá disponível Tá disponível, ó Filhotinho preto Tem um machinho preto lindo E tem essa femenazinha bricó Tá disponível, tá? Aqui na descrição desse vídeo Tem todas as informações Todo o contato da gente Tá? Sobre esses filhotinhos Vamos ver como é que funciona Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vassoura de fogo aqui Eu lança-chama Ué Vamos lá Então é isso aí, rapaziada Peguei a câmera aqui Pra Filmar Pedir pra patroa aqui Soltar o lança-chamas aqui Pra vocês verem como é que faz Gente, esse vídeo é esse, tá gente? Que eu tô fazendo aqui com muito carinho, tá? Fazendo Direitinho aqui Bem explicadinho Na intenção de De ajudar todos vocês Beleza? É Compartilha esse vídeo Lá no seu grupo Do WhatsApp É Pra ajudar o seu colega Pra Prevenir, né? Pegar Viroses, né? Tal da sinomose Pavorvirose Aqui eu, graças a Deus, gente Eu nunca tive no meu canil Esses tipos de virose Graças a Deus A gente tá sempre pintando A gente tá sempre É É Na hora da visita A gente tá higienizando As nossas visitas aqui Que às vezes Vem de outros canis A gente higieniza Antes de entrar no nosso ambiente A gente passa essa vassoura de fogo Esse lança-chama A cada 15 dias É Eu tô fazendo esse vídeo Aqui nessa gaiola Aqui só Pra vocês, tá? É A gente já passou Faz dois dias O lança-chama, tá? É em todo o canil Mas aqui Isso é apenas Pra fazer o vídeo Então, gente Compartilha mesmo Lá no grupo Do WhatsApp Esse grupo É Não tem problema nenhum Receber crítica, tá? Porque hoje o mundo é Cheio de opiniões De opiniões E sempre vai ter um Que vai criticar E outros Que vai elogiar Eu Vou sempre olhando Pra frente E vou seguindo A minha vida Tá bom? O que importa É que eu tô com a boa intenção De ajudar Todos vocês Que estão Aqui inscritos No nosso canal No YouTube Rafael São Severino E tá acompanhando Esse vídeo de manejo Aqui, ó Passa bem devagarzinho É Não se preocupe De passar em canto De madeira Tá, gente? Que você vai passar Rapidinho assim Não chega a pegar fogo Viu que ficou Uma chamazinha lá Ali, ó Agora Isso é um cocôzinho Que ficou, né? O pugzinho Fez um cocôzinho E ficou lá Ah, eu tenho certeza Que algum criador Falou assim Pô, que gaiola massa Vamos ver os detalhes Dessa gaiola Pra fazer uma igual Então escreve aqui No comentário É, Rafael Como é que faz Essa gaiola Que eu vou fazer Um vídeo Pra você Que tá assistindo Esse vídeo Falando sobre medidas Passo a passo Como é que faz Uma gaiola dessa Beleza? Tá aí o Lança chamas Beleza, gente É isso aí Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo, tá? Que eu tirei aqui Do meu espaço Do meu canil Olha lá Que coisa linda O Max, ó É vídeo esse Que eu tirei aqui Do meu espaço Do meu canil Porque tem dado certo Entendeu? E espero que Dê certo também Aí no ambiente De vocês Faço esse vídeo É dito com muito cuidado Com muito amor Na intenção De ajudar vocês E se você Quer ajudar também O seu amigo Compartilha esse vídeo Nas redes sociais Manda lá No Instagram Manda no seu grupo De criadores Manda Que é na intenção De ajudar A todos Beleza? Tamo junto Rafael do Canil São Severino Nosso Instagram Tá lá Rafael São Severino Chama lá Que a gente bate um papo E tamo junto Falou? Fui! Tchau! 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 Tchau!